30% da prova, acredito que você acerte com essas questões, ou até mais. Eu selecionei aqui pra você um monte de questão que cai muito em concurso público na área de informática e a gente vai começar pelo primeiro item aqui, alguns referentes a atalhos. Esse material foi retirado do resumão de informática produzido por mim, pelo clica ali, tá disponível aqui no link fixado no Hotmart, então se você quiser adquirir o produto inteiro pra você ler e estudar antes da prova, fique à vontade. Vamos lá então pro primeiro. Atalhos com a tecla Windows Então muitas vezes a gente tá acostumado a usar atalhos com a tecla Ctrl, Ctrl C, Ctrl V e tal, mas a tecla Windows ela possui vários atalhos também que são interessantes você conhecer. Então nós temos o Windows I, configuração do sistema, o Windows K pra espelhar a tela sem fio, o Windows L ele bloqueia a tela do usuário, é muito utilizado isso aqui quando você vai deixar a estação de trabalho pra outra pessoa deixar sem ninguém usar o computador, você bloqueia a tua tela né. O Windows M ele mostra o desktop, o Windows D também mostra desktop tá, depois a gente vai ver. Windows P projeta tela, então o Windows P é um atalho pra você fazer usar o projetor multimídia, projetar numa televisão e uma segunda tela. O Windows R ele abre o executar tá, então é muito importante conhecer esses atalhos. Vamos pro próximo aqui, que vocês vão querer saber um pouquinho mais, outros atalhos também que é a tecla Windows. Então o Windows Tab é visualização de tarefas. O Windows A exibe as notificações da barra rápida né. O Windows C abre o Cortana que é um assistente. O Windows D mostra desktop e a diferença do Windows D pro Windows M, é que o Windows M minimiza todas as janelas e automaticamente aparece o desktop. O Windows D mostra desktop. O Windows D veio a partir do Windows 98. O Windows M só funciona no sistema 95. O Windows E abre o explorador de arquivos, esse é muito importante. O gerenciador de arquivos do computador, onde você pode explorar suas pastas e tudo mais. Então o Windows E é um atalho realmente importante, porque ele dá muita produtividade no trabalho. Vamos pro próximo aqui, então a terceira dica. Já vimos dois slides aí, terceira dica são atalhos. Aqui estão alguns atalhos que se você souber, você vai se dar bem no concurso. Esses são atalhos que se repetem muito, então vamos comigo aqui entender cada um deles. O CTRL SHIFT N, o SHIFT CTRL N né, então vamos pro CTRL SHIFT N. Ele cria uma pasta no Windows Explorer, então ele é um atalho de criação de pastas. SHIFT D, ele apaga os arquivos definitivamente, sem mandar pra lixeira. Lembrando que lixeira é uma pasta temporária. É uma pasta temporária que compacta os arquivos, mas você pode recuperar. Então quando você apaga o arquivo somente com o D, ele vai pra lixeira. Com o SHIFT D, ele não poderá ser recuperado sem o uso de recursos especiais. CTRL C copia arquivo, pasta ou qualquer outra coisa, textos. CTRL V vai descarregar esse arquivo, vai colar. E o CTRL X recorta. Então CTRL X move pastas e arquivos. E CTRL C faz cópia de pastas e arquivos. Então é muito importante você compreender isso. Então pra arquivos e pastas, você pode usar o CTRL C e CTRL V pra copiar um arquivo para um pendrive, por exemplo. Não é somente um texto. E o CTRL X também vai mover um arquivo, vai mover uma pasta. E vamos lá. Tem mais uma coisa interessante aqui. O F2 que é bastante concurso. O que é o F2? Quando tá selecionado o arquivo ou pastas, o F2 permite renomear esse arquivo ou pastas. O Alt Tab, ele alterna entre janelas. Se você tem várias aplicações rodando, o navegador e o Word, por exemplo. Você dá o Alt Tab, você vai pro navegador, vai pro Word. Vai pro navegador, vai pro Word. E o F3 é procura por arquivos e pastas. Ele é um atalho do pesquisar. Se atente aqui a esses tópicos. CTRL e arrastar o mouse. Se você pega um arquivo, segura o CTRL e arrasta, ele faz cópia. Se você segura o SHIFT e arrasta, ele move. Se você segura o CTRL, SHIFT e arrasta, cria atalho. Então é bem interessante isso aqui. Tem alguns concursos que colocam esse tipo de atalho pra ver o nível do usuário quanto ao uso do computador. Tá ok? Então vamos pra mais uma questão aqui. A próxima questão que eu quero trazer pra vocês é sobre tipos de arquivos. Então nós temos vários tipos de arquivos no computador. Imagens, vídeos, textos e áudio. Conhecer esses tipos é essencial pra você descartar algumas questões de concurso. Então rapidamente aqui. JPG, PNG, GIF e Bitmap. Aqui tá errado, é BMP. São tipos de arquivos de imagem. Vídeo nós temos MPG, AVI, MP4, MOV, Texto, TXT, DOC, DOCX, ODT e áudio, MP3, WMA, MIDI, WAV. Então tem vários formatos. O que eu queria falar pra vocês sobre aqui é o seguinte. O PDF, o que é esse PDF? O PDF é um Portable Document File. É um arquivo portátil. O que quer dizer isso? Ele permite que você faça qualquer coisa em qualquer tipo de ferramenta. Pode ser de imagem, de texto, qualquer coisa. E você vai salvar e ele vai manter o formato do jeitinho que tá lá. É muito usado pra você poder imprimir em outro lugar sem desformatar os documentos. Tá bom? Então aqui são alguns tipos de extensão de arquivos. Vamos continuar. Nós temos aqui sobre redes de computadores. Então aqui nós vamos perceber três equipamentos que foram selecionados aqui. O hub, o switch e o roteador. O hub é um aparelho de interligação de computadores que ele é muito lento. Porque ele não entende onde cada computador está conectado nessas portas aqui embaixo. Então perceba que tem oito conexões aqui. Ele não sabe quem é o destino. Então ele toda vez que alguém pede pra comunicar com outro computador, ele manda pra todos. Ele causa alta colisão de pacotes. É um aparelho lento. O do lado, o switch, ele é um aparelho inteligente. Ele sabe cada computador que está instalado em cada porta. Então ele entrega diretamente pro destinatário a informação. Sem precisar interromper os demais, tá? E o roteador Wi-Fi, ele faz o que? Ele faz por meio de rádio difusão, né? Ondas de rádio. Ele faz a conexão de redes cabeadas, né? De redes com fio. Ele cria uma nova rede fazendo o roteamento dos pacotes. O que é roteamento? É você criar uma nova rede e interligar uma rede já existente. Tá bom? Então vamos lá pra ameaças virtuais que caem muito também em concurso. Então, ameaças virtuais, nós temos algumas categorias. Então é interessante conhecer. Malware são softwares mal intencionados que causam danos ao computador. Tá? Essa é a ideia do malware. Spyware é um tipo de programa destinado a infiltrar, roubar dados, coletar informações. Esses são os spywares. E o hardware são programas que executam anúncios. Ele tem mais a finalidade financeira. Então, o hardware são aquelas propagandas que ficam piscando na sua tela. Aparecendo anúncio do lado no seu navegador. Sem você querer. Ele clica automaticamente. Te leva pra um site. Toda vez que você abre o seu navegador, te leva pra um site qualquer. Pra dar clique forçado, por exemplo. Tá bom? Então vamos lá. Sobre os malwares. Eu separei aqui. Tem um triângulo. Pra vocês ficarem bem atentos a esses quatro principalmente. Tá bom? Então, esses outros dois é mais tranquilo. Mas os quatro você tem que saber, principalmente o Worms. O que é o Worms? O Worms, ele é um tipo de vírus que se replica automaticamente. Ele vai se espalhando. Você tem vírus no seu computador. Então, se você tem um Worms, você tem um vírus no seu computador. Você pega um pendrive, encaixa nele e o pendrive já se contamina. Você coloca na outra máquina, contamina a máquina. Ele se espalha por e-mail. Ele tem várias formas de propagação. Então, a característica do Worms é se autodistribuir. Isso aí é muito importante. Cai muito concurso. Boot ou robot são vírus robôs. Instalados aguardando ordens de hackers. Pra fazer ataques. Então, na verdade, esses boots é um tipo de vírus. Que ele é uma aplicação que fica instalada na máquina. Pra quando eu precisar fazer um ataque em massa. Imagina que eu sou um hacker. Eu quero derrubar o servidor, por exemplo. Eu preciso que muitos computadores façam ações sincronizadas comigo. Pra ter uma sobrecarga num servidor que eu quero derrubar. Então, eu preciso de muito acesso simultâneo de várias partes do mundo. Pra fazer um ataque. Então, eu programo esses robôs pra ficar aguardando a ordem. E quando eles recebem a ordem, eles executam ações. Tá bom? Aí nós temos vírus de macro. Que são vírus de pacote do office. Pacote de escritório. Tá? Nós temos vírus de aplicativo. Que são vírus que vem nos programas executáveis. Toda vez que você dá dois cliques num programa, ele executa esse vírus. Temos o cavalo de troia ou trojan. O cavalo de troia, ele é um vírus de invasão. Tá? Ele tá na categoria spyware também. Ele pode causar prejuízo, mas também ele é principalmente pra invasão. O cavalo de troia, uma vez instalado na máquina da pessoa. Faz com que a pessoa tenha acesso aos dados dela. Tá? Pode ver tela. Pode pegar arquivo. Pode apagar arquivo. Pode ver o que tá digitando. Tem várias coisas. E o handsware. Esse handsware é um dos mais preocupantes. Porque o handsware, ele é um tipo de vírus que faz o sequestro de dados. Isso é bastante importante também. É um vírus que tem que se conhecer. O handsware, ele faz o que? Ele entra no computador, empacota tudo e cria uma senha. Você só consegue abrir seus arquivos com senha. Então ele usa uma criptografia. Ele embaralha aquilo. Cria uma senha segura que você não consegue quebrar. E aparece uma mensagem pra que se você pagar o resgate, ele te dá a senha. É tipo sequestro de dados. Tá bom? Vamos lá. Mais uma dica aqui sobre ameaças virtuais. Tipos de ataque. Então quais são os tipos de ataque que a gente conhece que é mais usual? DDoS ou DDoS que é a negação de serviço. Isso daqui é um ataque em massa. É um ataque que você faz. Você sobrecarrega o servidor e o servidor cai. Então imagina que eu quero fazer um ataque a determinado serviço na rede, um site. Eu quero tirar do ar. Eu faço tanta requisição. Lembra dos robôs? Eu faço tanta requisição que o servidor não aguenta. Ele começa a travar, 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 travar. Vai, enche a memória dele e ele acaba caindo o serviço. A força bruta é um ataque pra você descobrir senhas. Você usa dicionários. Você usa um programa que vai ficar jogando senha aleatoriamente. Eu posso pegar... Existem na internet vários dicionários de palavras. Palavras em inglês. Palavra em português. Termos. E você fica jogando aleatoriamente, sem parar, disparando palavras. Por isso que é tão importante a senha não ser uma palavra. Não ser nada que existe em dicionário. É por isso que pedem pra você fazer uma senha forte, com maiúsculo, minúsculo, símbolo. Porque isso não tem dicionário nenhum. Tá bom? E nós temos sniffing. Que é uma forma de buscar falhas de segurança. O farejador. Então os hackers procuram falha no sistema. Alguma porta aberta. Alguma vulnerabilidade pra ataque. Então o sniffing é usado pra busca de vulnerabilidade. Tá bom? Estamos terminando. Vamos lá. Então malwares versus spywares. Aqui nós temos o keylogger. E o screenlogger. E o que é o keylogger? O keylogger ele grava tudo que você está digitando. O keylogger ele é um gravador de teclas. Tudo que você digita é armazenado no arquivo enviado por hacker. Ou por e-mail, ou por FTP, que é uma forma de envio de dados. Ou pela rede. E tem o screenlogger. O screenlogger ele tem a capacidade de gravar a tela do usuário. Ele pode fotografar a cada clique. Vai gravando. Você vai clicando aqui e ele vai gravando a tela a cada clique. Por exemplo. Isso é muito usado pra roubar a senha de teclado virtual em banco online. Cada clique ele tira um print. Então tem várias formas de ataque. Vocês estão vendo aí. Vamos nessa. Pessoal. Proteção de estação de trabalho. Segurança. Então o que você faz? Mantenha seu sistema operacional atualizado. Isso garante um pouco de segurança. Falhas de segurança. O firewall. Ele bloqueia portas de comunicação que não estão sendo utilizadas. Ele bloqueia serviços. Ele bloqueia portas. Então o maior controle de ataque. O firewall é um equipamento de prevenção. De proteção da rede. Ele fica entre a internet e a sua rede ali. Monitorando portas. E não vai deixar passar pacotes por portas não autorizadas. Então é muito importante isso aí. E tem o hardening. Que é uma técnica de endurecimento. É uma técnica que você usa. São políticas de segurança. Você fala que o usuário tem que trocar a senha a cada três meses. Você começa a criar técnicas. Uma política empresarial. Que vai fazer com que os dados sejam mais protegidos pelos usuários. E sobre essa questão dos fundamentos da segurança da informação. Você tem que conhecer o tripé da segurança. O tripé da segurança da informação. Nós temos a confidencialidade. Integridade e disponibilidade. Então esses três. Essas três premissas. Essas três características. Garante que as informações não serão danificadas. E vão se manter íntegras. Então vamos falar o seguinte. Vamos olhar cada item aqui para explicar rapidamente. Confidencialidade é a propriedade. É a característica que garante que as informações serão acessadas somente porque ele tem permissão. É aquela questão de poder por ser em pastas. Você poder por permissão em acesso a determinados documentos. Então uma rede de computadores tem que ter essa condição. Você tem que ter a condição de poder fazer assim. Eu vou criar uma pasta, mas somente determinado usuário pode acessar. Isso vai ser confidencial. Isso vai pertencer a determinado grupo. Nós temos ali a integridade. Então o que garante integridade dos dados é principalmente o antivírus, as técnicas de backup. A confidencialidade também pode garantir integridade, mas o principal é você o que? Garantir que os arquivos não vão ser corrompidos por vírus, alterados, tá? Não vão ser perdidos por qualquer outro motivo. Então o backup, ele garante integridade, tá? E disponibilidade. O disponibilidade é o seguinte. Não adianta eu ter todas as informações, mas eu não consegui acessar isso pela rede. Então está muito relacionado aos equipamentos de rede, aos servidores de rede, que não pode estar fora do ar, né? A uso de no-break, que é quando cai energia, né? Então a disponibilidade tem que sempre ser garantida. Então aí está um tripé importante de você conhecer. E vamos lá para navegador web browsers. Então em navegadores web browsers, o que cai muito, é muito importante você saber, é lá na barra de endereço, quando você pesquisa o endereço, você tem um protocolo chamado HTTP e HTTPS. A URL é o endereço que você escreve. Então www.google.com.br é a URL. Hoje em dia eu não preciso usar mais www, tá? Então só google.com.br. Isso aqui é uma URL. A HTTP, né? Que é a Hipertext Transfer Protocol, o protocolo de transferência de hipertexto, ele não promove segurança. Então se for uma tela de login e senha com HTTP, não faça login, não ponha a sua senha. HTTPS, ele é seguro, ele tem um protocolo de segurança, de criptografia, que vai garantir que você tenha acesso às informações. Pessoal, se você gostou desse material, está aqui no link, o e-book, bem baratinho, para vocês poderem adquirir no Hotmart e ler na véspera. O e-book tem muito mais informações, isso aqui foi retirado de lá, mas tem muito mais dados, mais informações, é um resumão. Tá bom? Um grande abraço, espero ter ajudado vocês aí na véspera de prova. Valeu! Tchau!